O meu nome é Nathalie Goudaio, eu sou psicóloga, estou cursando o último ano de pós-graduação em neuropsicologia e faço parte da Cerebral Influencer. A Cerebral Influencer é uma plataforma que traz para vocês conteúdos sobre as nossas capacidades cognitivas e a influência delas no nosso dia a dia. O nosso tema de hoje é atenção e o que eu quero falar para vocês sobre atenção é que as pessoas que têm a capacidade de colocar o seu foco, de ter toda a sua atenção e de ignorar os demais estímulos, elas acabam tendo como ganho secundário a capacidade de antecipação de respostas e eu vou dar um exemplo prático no dia a dia que vocês vão entender bem o que é isso. Um zagueiro, por exemplo, no futebol, ele não precisa ter somente um excelente preparo físico, mas quanto melhor for a capacidade dele de focar no jogo e de ignorar os demais estímulos, ou seja, a temperatura, as pessoas que estão ali torcendo, as conversas entre os demais jogadores e colocar todo o seu foco no jogo, ele consegue antecipar as respostas e com isso ele consegue fazer uma previsão do que vai acontecer e adaptar suas jogadas para essa previsão. Ele acaba tendo um sucesso muito maior e eu nem preciso dizer para vocês que qualquer sujeito, seja qualquer que for a sua atividade, se ele melhorar a sua capacidade de foco, atenção e concentração, ele também terá esse ganho secundário de conseguir antecipar respostas e vai ter uma vantagem competitiva extraordinária.